É verdade que os pássaros não podem comer arroz? Você já ouviu falar que é proibido jogar arroz nos noivos porque pode matar os pássaros? Bom, algumas igrejas realmente proíbem, mas não é por esse motivo. Existe uma teoria de que os pássaros selvagens que comem arroz cru serão prejudicados quando os grãos absorverem os fluidos estomacais, fazendo-os explodir. A preocupação com a vida selvagem tem sido tão grande que em 1985, um projeto de lei conhecido como uma lei proibindo o uso de arroz não cozido em assuntos noficiais foi introduzido em Connecticut para proteger pássaros que poderiam ser prejudicados involuntariamente por restos de arroz. O político que o apresentou chegou ao ponto de afirmar que vários ministros haviam dito que após os casamentos eles frequentemente viam vários pássaros desmaiando por terem sido envenenados. O arroz é realmente prejudicial? Mary Jo Cheesman, da Federação de Arroz dos Estados Unidos, chama o mito de bobo e infundado. Embora ela tenha interesse em proteger as vendas de arroz, sua opinião também é apoiada por acadêmicos e ornitólogos. Ned Johnson, professor de Biologia em Berkeley, que dá palestras sobre dietas de aves, simplesmente afirmou que é um mito. Na verdade, longe de ser perigoso, muitos pássaros adoram arroz. Patos e gansos se alimentam dele durante sua migração de primavera, para grande aborrecimento dos produtores de arroz. Não há diferença entre o arroz que cresce nos campos e o arroz jogado nos casamentos, no que diz respeito aos pássaros. Em 2002, o professor de Biologia James Krupa realizou uma série de testes para ver se havia alguma credibilidade no mito. Primeiro, eles molharam o arroz branco na água para ver o quanto ele se expandia. Eles descobriram que seu volume aumentou 33%, o que parece assustador. No entanto, quando eles embeberam sementes de pássaros comuns na água, aumentou em 40%, mas não ouvimos falar de ninguém tentando proibir sementes de pássaros. Depois de experimentar em pássaros falsos, Krupa e seus alunos decidiram que era seguro testar arroz em pássaros reais. O professor tinha bandos de pombos em casa, então ele selecionou 60 para viver de uma dieta exclusivamente de arroz. Nenhuma única ave mostrou qualquer sinal de desconforto. Certamente não havia pássaros explodindo. Então, por que algumas igrejas ou locais de casamento proíbem a chuva de arroz? A razão para isso não tem nada a ver com a proteção da vida selvagem local. A verdade é que o arroz, e os confetes também, pode ser muito difícil de varrer, mesmo com um aspirador de pó. No entanto, embora os pássaros possam estar seguros, o arroz ainda pode ser perigoso, acredite ou não. Se um dos convidados do seu casamento pisar no arroz, ele pode escorregar e se machucar. E é por isso que os locais estão cada vez mais dizendo às pessoas para deixarem o arroz em casa. Uma boa opção seria jogar pétalas de rosa. Além de criar um efeito bonito, ainda evita o estresse. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo!